Os boy paga de Mercedes, Altman, Tissubishi, de Citroen, Picasso, Eclipse, Lamborghini Mais rolê de 7 caros, CBR de Falco, Suzuki R1, 600 da BMW Ladrão tá de Santana, homem que opala, com bola 1.0, golfe, saveiro, clonada Enquanto sua puta ergue a bunda na cabazaca, nós cata o seu Subaru de frente com a faculdade Titã, DT, ML, motor de estrada, na fuga os menino de RD e torta a placa Da fuga da polícia na Avenida Central, faz o Fórmula gritar de 45% pau Deixa o Senig comendo poeira, e mostra pro sistema que ninguém tá de brincadeira O 5-7 tá no sangue dos monstros, que leva pro Paraguai seu Honda Civic branco Pra trocar em arma e caixa de munição, crack cocaína pra comercialização Dinheiro na mão, é só progresso pros irmão, só no sapato pra não ser alvo de investigação É só capu, colete, as tracas de 60, na contenção vem os menores de ponto 40 É tocando o terror, na hora do assalto, se reagir da segunda cara e deixa o corpo esticar Se tem ouro e prata, carnavina vai pros pangue, infelizmente escorre sangue dos diamantes Na favela sorri, os playboy tem que chorar, meu sangue não é azul, eu tô no jogo pra ganhar Se tem ouro e prata, carnavina vai pros pangue, infelizmente escorre sangue dos diamantes A favela sorri, os playboy tem que chorar, meu sangue não é azul, eu tô no jogo pra ganhar Pangido de golfe, as barcas, ômega supremo, áudio atende automático, tem veck pra na cena XP-660, as quinhentas voa, ladrão que é ladrão, não para, é só progresso até essa boa É só questão de segundo, irmão, pra se adiantar, alugar casa na praia e ver o cor do sol do mar Chegar lidão descalço na areia, cordão de ouro, de lupa da Oakley, de Hornet muito louco Três milhão no pente, os menino, quer curtir de limousine, a noite no peão, whisky sans remy Nós quer gozar, curtir, tem escama de peixe, bascuta, de neubita ou S10, não, eu vou de raia a busca A duria chegando, é só de quilo nos contatos, mil grama, vinte contos, só de pacote fechado E vem lá do Parabai, deposito no Paraná, na sequência pra São Paulo, Rio depois só a brincar E nós vai crescendo, investindo, comprando arma, formando quadrilha que brilha as pegada nervosa As vagas que refletem a noite, o brilho da lua, Maroc, Hilux, Camaro e o novo Fusca A menina se empolga, ao olhar de apaixonada, quinhentas, novecentas, de Hornet dourada Os bang louco, jogando o jogo da vida, não esquece pra o dinheiro e desfilar com as lábio na beleza Se tem ouro e prata, canapena vai pros bang, infelizmente escorre sangue dos diamantes A favela sorriu, os playboy tem que chorar, meu sangue não é azul, eu tô no jogo pra ganhar Se tem ouro e prata, canapena vai pros bang, infelizmente escorre sangue dos diamantes A favela sorriu, os playboy tem que chorar, meu sangue não é azul, eu tô no jogo pra ganhar 150, titã, twister, rdz, xlx, tornado, 500 cb, 300, executivo, paga, jack sport E se não dá a chave, vai pro inferno de crosswalk Quero ver gritar socorro no pneu pegando fogo, o cano furado de pt-938 Desacredita, dos menino patricinha, se moscar no campus 3 eu levo sua gargantilha Comigo não tem tapa, nem fujão de cabelo, é com as faca tramontina que eu arranco o anel do seu dedo Suspeito eu, de terno engravatado, sou irreconhecível na campana dos assaltos De longe eu observo os malotes saindo, só basta uma mensagem pra entrar em cena os meninos Que gata os malotes, troca com as viatura, acelera na avenida, engarupado de turuna É tesouro, já vi muito mano perder tesouro, de 10 que entra no crime, 9 tem sangue no olho Pra catar as pérolas, rubi, diamante, nós precisa de arma e as nave pra ir pros bang Se tem ouro e prata, canabina vai pros bang Infelizmente escorre sangue dos diamantes A vela sorri, os playboy tem que chorar Meu sangue não é azul, eu tô no jogo pra ganhar Se tem ouro e prata, canabina vai pros bang Infelizmente escorre sangue dos diamantes A vela sorri, os playboy tem que chorar Meu sangue não é azul, eu tô no jogo pra ganhar Se tem ouro e prata, canabina vai pros bang Infelizmente escorre sangue dos diamantes A vela sorri, os playboy tem que chorar Meu sangue não é azul, eu tô no jogo pra ganhar Se tem ouro e prata, canabina vai pros panguei Infelizmente escorre sangue dos diamantes A vela sorri, os playboy tem que chorar Meu sangue não é azul, eu tô no jogo pra ganhar A vela sorri, os playboy tem que chorar